15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani Atlético Goianiense no Brinco de Ouro da Princesa, dia 31 de julho de 2009. Saída de bola pertence à equipe do Guarani, está ali Kaique, tocando para Ricardo Xavier, está valendo, começou a partida. Olha a jogada, invadiu a grande área, invadiu, cortou, tirou de Bruno Aguiar, bateu, Lauber afasta em cima da linha, chegada com o perigo do Atlético, preocupada a torcida do Guarani. O Atlético é perigoso, olha o chute de longe, desviou, passa raspando a trave de Douglas. O Bugri tenta dar o troco, cruzamento, está aí Vadão, preocupado, não é Vadão? O time vem de 4 jogos sem vitória, olha a recuperação de bola do Guarani, Kaique levantou na área para Xavier de bicicleta. Suficiente aí para levantar a torcida Bugrina, tentativa de bicicleta de Ricardo Xavier. Olha que festa, o torcedor do Guarani é diferenciado mesmo, faz festa a torcedor, você está aí para isso, para comemorar e para vibrar com o seu time. Olha a cobrança de falta, Walter Minhoca bateu, bateu colocado, mas fraco, não é Minhoca? Podia ter sido um pouquinho melhor, mas valeu. O time do Atlético é perigoso, abertura na lateral, olha o cruzamento na área, alemão não subiu. Gol do Atlético. Uma falha de marcação, Márcio Alemão, Bruno Aguiar, nenhum dos dois subiu na bola, está aí o Bruno se levantando. Atlético Goianiense abre o placar, Atlético 1, Guarani 0 no brinco de ouro. Olha aí o Glauber cometendo falta, já estava pendurado, Glauber terceiro cartão amarelo. Desfalque certo do Guarani para enfrentar o time do Ipatinga. Olha o chute de longe do Atlético. Raspando, hein, que susto. Arrancada de Kaique, dominou. Chamou para dançar, levou na linha de fundo, cruzamento. Olha o Xavier não alcançou, sobrou. O Kleber Goiano bateu, mas aí o Bandeira já invalidou, marcando alguma coisa. Descanteio, Walter Minhoca na cobrança, o desvio de Glauber. Passa raspando atrás. Olha o Kaique de costas para o gol. Levantamento na área. Sai o goleiro Márcio com os pés, afasta a bola. E aí o árbitro cargos, Eugênio Simon, encerra a primeira etapa. Aí o Guarani já voltando para o segundo tempo, o Vadão preocupado. É, Vadão, não está fácil não. Já são quatro jogos sem vitória. Essa está sendo a quinta partida sem vencer. Saiu o Nunes, entrou no seu lugar, atacante Fabinho. Olha o Xavier de costas para o gol. Fez o pivô, rolou. Para Minhoca, bateu, defendeu o goleiro. Olha só, Abra Maranhão. Obrigado, hein, torcedor. Olha o chute de longe do Fabinho. Cobrança de falta. Levantamento na área. Não alcançou o Galber. Olha o Atlético tentando sair. Galber, falta. Galber já tem amarelo, hein. Está aí, vai ser expulso o Galber. Tomou o segundo cartão amarelo. Já tinha feito uma falta, recebido o amarelo no primeiro tempo. Comete a segunda falta parecida até. Expulso o Galber. Guarani com o jogador a menos, perdendo o jogo. O Atlético é perigoso. Olha o chute de fora da área. Fabinho. Com o Kaique. Boa tabela. Olha o Fabinho para o Xavier. Xavier de longe. Bateu fraco. Mas bateu para o gol. É isso aí, Xavier. Olha o Guarani. Fabinho. Enfiou a bola para o Ricardo Xavier. Fez o pivô. Tocou para o Kaique. Vai fazer, vai fazer. Botou na frente. É pênalti. Derrubado o Kaique. Pênalti para o Guarani. Olha aí a chance do empate. Bubre com o jogador a menos. Ricardo Xavier na cobrança. Tomou distância. Partiu com calma. Olha a paradinha. Enganou o goleiro. Bateu. É gol. Gol. Do Bugre. Ricardo Xavier, artilheiro do Guarani na Série B. Faz o seu sexto gol. E uma linda cobrança de pênalti. Com paradinha e tudo. Matou o goleiro Márcio. Tudo empatado no brinco. O Guarani com o jogador a menos. Agora Bugre 1. Atlético Goianiense 1. Olha a alegria da torcida Bugre. Olha aí a Cíntia fazendo festa com a sua galera. Vamos lá, torcida. Vamos acreditar até o final. Guarani empata o jogo com o jogador a menos. Xavier cobrando pênalti. Com paradinha e tudo. Bela cobrança do Ricardo Xavier. O Atlético é perigoso. Cobrança de falta. Levantamento na área. Olha o chute de longe. Douglas pegou, largou. Pegou no rebote. Firme, Douglas. Segunda alteração do Guarani. Saindo Walter Minhoca para a entrada de Luciano Santos. E o time do Atlético é perigoso. Bola lateral da grande área. Olha o cruzamento para Marcão. Dominou. E... Outra falha de marcação. Atacante que entrou aí no segundo tempo. Dominou a bola sozinho. Tropeçou na bola e conseguiu finalizar. É, não era dia do Guarani, hein? Atlético 2, Guarani 1. Olha o Atlético de novo. Lindomar recebeu. Nossa, perdeu um gol feito o Lindomar. Caiu o Bugre. Maranhão. Levantamento na área para Xavier de cabeça. Passou raspando ali o ângulo do goleiro Márcio, hein? Quase, quase o gol de empate do Guarani. Sempre ele, Ricardo Xavier. Xavier dominou de costas para o gol. Tentou a tabela. Corta a zaga. A bola sobrou. Luciano Santos bateu de longe. Aí a chegada do volante do Guarani. Luciano Santos de volta ao time. A dança de escanteio para o Bugre. Levantamento na área. Vai subir o Marcio Alemão de cabeça. Mais uma bola perto do ângulo do goleiro Márcio, hein? Quase, quase o gol de empate do Guarani. O destino do Atlético não é bobo, não. Olha a bola nas costas novamente. Ninguém antecipou. Marcio Alemão. Grande defesa do Douglas, hein? Saiu no pé do atacante ali. Aí, Kaique, outro jogador pendurado do Guarani. Cometeu uma falta. Recebeu o terceiro cartão amarelo. Mais um desfalque para a partida contra o Ipatinga. Olha o Bugre. Fabinho. Bateu para o gol. Ficou firme o goleiro Márcio. Bateu mal, Fabinho. E Paraíba estava livre do lado ali. Olha o Atlético chegando com perigo de novo. Bola alçada dentro da grande área para Marcão. Terceiro gol do Atlético. Outra falha de marcação do sistema defensivo do Grinho. Marcão dominou sozinho. Sozinho, livre, na cara do Douglas. A ver que nada pôde fazer. Não era dia do Guarani. Saiu o árbitro Carlos Eugênio Simon. Encerra a partida. Atlético Goianiense 3-Guarani 1. No brinco de ouro da princesa. Quinta partida do Guilherme sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Terceira derrota. Segunda consecutiva dentro de casa. É, Vadão. Muito trabalho pela frente para fazer esse time voltar a ser competitivo.